Nosso primeiro encontro presencial, né? Professor Joel, muito obrigada por aceitar nosso convite. Faz tempo que eu não o encontro. Obrigada mesmo por estar aqui conosco nesse primeiro encontro. Amanda, muito obrigada também. A Companhia de Talentos é uma parceira recente dentro do Alumni, né? Postando vagas. Ela deve falar também mais um pouco sobre mercado de trabalho. A Companhia de Talentos não trabalha mais só com vagas de estágio e treininho. Ela também está atuando nas vagas mais de gerência, de diretoria, né? Então, está nos ajudando bastante aqui na nossa plataforma. Aos nossos alunos, ex-alunos que puderam estar presentes hoje, muito obrigada mesmo. Este é o primeiro de muitos, tá? E a gente tem muitas novidades dentro do Alumni, além das vagas, conteúdos, mentoria, que a gente lançou agora há pouco, acho que semana passada, para vocês se ajudarem. Daqui uns 15 dias eu vou lançar o módulo de empreendedorismo, onde vocês, que tenham pequenos negócios, possam estar oferecendo para os alúmenes aqui dentro. E as nossas empresas parceiras também. Mas é uma novidade que eu estou contando só para vocês. De primeira, né? Ainda não foi lançado. A gente fechou isso hoje. Eu acredito que vai ser um módulo que vai ajudar bastante vocês nos seus negócios, tá? Então, era só uma introdução mesmo para agradecer. Lívia, muito obrigada por estar aí me representando. Também, né? Todo o pessoal de TI, do audiovisual, todo mundo. Obrigada mesmo, tá? E vou assistir aqui vocês quietinhos para ter um pouco mais de voz até o final. Obrigada, um abraço. Bom, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. E queria mais uma vez agradecer a presença da Amanda. A Amanda é formada em gestão de pessoas, tem pós-graduação em diversidade. Ela faz parte do Comitê de Diversidade da Companhia de Talentos. E agradecer a Karen, que está à distância. A Karen é da Spencer Stewart, uma pessoa com uma grande experiência, mais de 20 anos de experiência. Ela cuida hoje da parte de captação na área de varejo, vestuário, luxo, né? Mas tem uma bela experiência na parte financeira, no recrutamento de TIF, finance, CFOs, né? E também atuou aqui em São Paulo, em Nova Iorque. Então, tem uma experiência muito grande que vai dividir conosco, né? Bom, coube a mim abrir o evento, falar em primeiro lugar. Mas a nossa ideia aqui é um bate-papo, é uma interação. A Amanda, a Karen, se vocês quiserem intervir, fiquem à vontade, né? E o meu objetivo aqui é falar um pouquinho para vocês os desafios para a liderança hoje e no futuro. Então, eu queria começar falando para vocês da nossa pesquisa. A gente começou a pesquisar a liderança no fim dos anos 90. E nós nos apoiamos muito num trabalho desenvolvido pelo Mike Wilson, né? O Mike Wilson é um pesquisador americano e nos atraiu porque ele não estava pesquisando líderes nem liderados, mas ele estava pesquisando o processo de liderança. E o Wilson constatou que os líderes dos sucessos nos Estados Unidos não eram super pessoas, né? Ou seja, não eram super homens nem super mulheres, eram pessoas normais e que também não tinham feito grandes feitos, né? Na verdade, eles tinham feito um conjunto de pequenas coisas que havia feito muita diferença. Bom, nós replicamos a pesquisa do Wilson aqui no Brasil e constatamos, encontramos o que ele havia encontrado também lá nos Estados Unidos, né? Uma das coisas que ele traz é que o líder deve conseguir, junto com a sua equipe, criar um projeto comum. É um projeto coletivo. Bom, mas isso todos os pesquisadores de liderança, todos os teóricos de liderança falavam, né? E o nosso objetivo na pesquisa era encontrar como que as pessoas tinham, os líderes tinham conseguido isso, criar esse projeto comum. Outra coisa que ele fala é que, em um ambiente de ambiguidade e incertezas, o líder deve, diante de uma ambiguidade, se valer dos valores da organização e, na ausência desses valores, se valer dos seus valores, né? Para que ele seja uma pessoa constante, coerente, né? E, depois, ao longo dos anos 2000, esse tema foi crescendo, né? A ideia do líder coerente, consistente, do líder fiel aos seus valores e assim por diante. Outro aspecto que ele traz é do líder ajudar as pessoas a compartilharem seus conhecimentos, aprendizado, né? E isso se mostra, ou se mostrou nas nossas pesquisas, um aspecto muito forte, né? De legitimidade da liderança, de agregação de valor do líder para a equipe, né? Onde o conhecimento de um é o conhecimento de todos, né? Então, você multiplica, né? O conhecimento, você acelera o desenvolvimento das pessoas, né? Onde nós perdemos para os americanos é nesse item, né? Preparar as pessoas para a diversidade. Mesmo os líderes de sucesso aqui no Brasil acham que vai ser tudo céu de brigadeiro, nós não vamos ter problema, né? Daí surge uma diversidade e você corre o risco de perder o controle emocional da equipe. Se você prepara as pessoas para a diversidade, diante de uma diversidade as pessoas vão ficar estressadas, mas cada um sabe o que tem que fazer. E a equipe sai da diversidade muito mais forte, mais construída. Mas o ponto central da nossa pesquisa, né? Foi manter a equipe focada no essencial. Mas o que é essencial, né? O Wilson não dava muitas pistas para nós. Nós saímos para a pesquisa achando que o essencial eram os objetivos estratégicos, a visão, a missão da organização, e não era nada disso, né? O que os líderes nos disseram é que isso é muito volátil, né? Que eles tinham que estabelecer parâmetros mais perenes para juntar equipe. A maior parte dos líderes usou como cimento para juntar equipe, para construir o projeto comum, o desenvolvimento. E o argumento era o seguinte, não importa se a gente vai para cá ou para lá, né? Importa que a gente vai tirar partido da situação para nós crescermos, para nós nos desenvolvermos. E isso foi a marca, para nós, da liderança bem-sucedida. Nós percebemos que não era uma questão de estilo, né? Até nós vimos estilos bem diferentes em líderes bem-sucedidos. Qual era a marca do líder bem-sucedido? O fato do líder desafiar toda a equipe. A maior parte dos nossos líderes se apoiam em uma ou duas pessoas na equipe, né? São os famosos descascadores oficiais de abacaxi. Tudo que é abacaxi vai para aquelas pessoas e você alija as demais do desafio, alija as demais das possibilidades de desenvolvimento. Na hora que você desafia toda a equipe, né? Você cria um círculo virtuoso, né? Porque o desafio, ele gera nas pessoas a possibilidade de desenvolvimento. Na medida que as pessoas percebem que através do desafio elas estão crescendo, elas querem o desafio. Você começa a estimular o protagonismo nas pessoas. Você começa a estimular as bases aí de uma equipe de alta performance. De um grupo de pessoas que gostam do desafio. Outro ponto importante do Wilson é de você mobilizar as virtudes das pessoas, né? E aí trabalhar com a diversidade, né? Criar potencialidade ou potencializar a diversidade. Mas o Wilson é o único teórico na década de 90 que vai dizer o seguinte. Você é um bom líder para a sua equipe. Mas você é uma pessoa desgraçada politicamente. Você vai desgraçar a sua equipe. Se você é uma pessoa prestigiada politicamente, você vai transferir o seu prestígio para a equipe. Então o que o Wilson vai dizendo é o seguinte. Liderança não é simplesmente a liderança em relação à equipe. Mas também a liderança dos pares. É a liderança dos superiores. É a liderança dos parceiros. Ou seja, a liderança é amplo senso. Se você, na liderança, não construir alianças, alianças políticas, num momento de crise, você está sozinho. Então entra aqui a importância de nós pensarmos a liderança de uma forma muito mais ampla. A nossa pesquisa mostrou que a grande fragilidade da nossa liderança eram aspectos com habilidades comportamentais. O que nós observamos? O nosso líder era um pessoal boa tecnicamente, até por ser bom tecnicamente ou funcionalmente, estava ali na posição de liderança. A maior parte das nossas lideranças pesquisadas já tinham feito os MBAs da vida. Então era um pessoal que tinha a linguagem da gestão. Onde eles pecavam? Pecavam nas habilidades comportamentais. E a gente já sabia disso, mas quando eu saí para a pesquisa, eu jurava para todo mundo que a grande deficiência do líder brasileiro era delegação. E qual não foi a nossa surpresa a perceber que a grande deficiência do nosso líder é lidar com a diversidade. O nosso líder quer sempre trabalhar com uma pessoa igual a ele. Então, por isso que quando a gente fala de diversidade na organização, se nós não fizermos um trabalho afirmativo, de um trabalho extremamente forte, isso não vai acontecer. Não vai acontecer naturalmente. Outra deficiência é a delegação, a comunicação. Isso a gente já sabia. Outra surpresa, o nosso líder prefere trabalhar de forma fechada. Gosta de trabalhar em feudos, em silos. O nosso líder tem uma dificuldade enorme para trabalhar de forma cooperativa. Ele prefere trabalhar de uma forma competitiva. E a nossa cultura, a cultura das nossas organizações, estimula exatamente esse comportamento nos nossos líderes. Então, esse é um ponto, é um problema. Eu queria trazer para vocês também algumas discussões sobre as etapas de desenvolvimento do líder. E quando nós estávamos começando a pesquisa, o Han Charan publicou o livro dele em 2002, Leadership Pipeline. E o que o Han Charan dizia? Na medida que a pessoa vai mudando de grau de complexidade na liderança, essa pessoa vive algumas situações típicas de dificuldade. Então, eu sou um bom executor. Eu sou chamado para liderar a equipe. A minha dificuldade vai ser delegar. Eu vou preferir executar e colocar toda a equipe em volta de mim, me ajudando a executar. O meu desafio é delegar. Mas eu evoluo. E vira um gerente tático. Eu começo a liderar pessoas que lideram pessoas. Então, eu estou liderando supervisor operacional, estou liderando engenheiros, analistas sêniors, que por sua vez lideram plenos e júniors. E qual é a minha dificuldade? Até então, eu sempre liderei executores. E agora, eu lidero líderes. Eu tendo a trabalhar ou tratar os meus subordinados como executores, e não como líderes. Outra dificuldade. Eu estava em um ambiente mais operacional, restrito. Agora, eu assumo um nível tático. Qual é a minha tendência? A minha tendência é cercar toda a minha área, colocar um forço profundo em volta da cerca e jacarés ferozes, está certo? Essa é a tendência. Quando eu deveria estar construindo estradas e pontes de conexão com os meus pares. Então, é uma dificuldade que não é só nossa. Vejo que o Han Charan também traz na pesquisa dele nos Estados Unidos, a interação. Daí, a pessoa evolui e vai para um nível estratégico. E no nível estratégico, ele deveria estar 80% do tempo olhando para fora, 20% olhando para dentro. E o que, de fato, ocorre é o contrário. 80% do tempo está olhando para dentro, 20% olhando para fora. E nós queríamos pesquisar se isso era verdade na realidade brasileira. Constatamos que sim. Mas constatamos também um outro ponto, que em todas as empresas que nós pesquisamos, nós temos um nivelamento por baixo. O gerente em nível tático, fazendo muitas coisas operacional. O gerente em nível estratégico, fazendo muitas coisas tático. E esse é um problema muito sério, porque ele é crônico nas nossas organizações. E isso vai desviando o papel da liderança. E isso explica, inclusive, mas essa é uma outra história, não vou me alongar aqui, a dificuldade de processo assessório dentro das organizações, porque as pessoas não conseguem nem ocupar o seu próprio espaço devido dentro da organização, muito menos espaços mais complexos. Isso nos remete também a uma outra reflexão. Quando as pessoas mudam de trajetória de carreira, e nós entendemos trajetória de carreira, não definidas por profissão ou função, mas as trajetórias são definidas por atribuições e responsabilidades de mesma natureza. Sempre que eu estou desenvolvendo atribuições e responsabilidades de mesma natureza, eu estou na mesma trajetória profissional. Estou pegando um exemplo. Eu tenho engenheiro de produção, que entra numa empresa, como engenheiro de operações, vira engenheiro de manutenção, engenheiro de processos, embora sejam três cargos diferentes, a natureza é a mesma. Ele está na mesma trajetória. E nas nossas pesquisas, nós percebemos que as pessoas raramente mudam de trajetória. Elas mudam de cargo, mudam de empresa, mudam de país, mas não mudam de trajetória. E por quê? Porque sempre que eu mudo de trajetória, eu tenho um grande estresse psicológico. É porque eu estou mudando a minha identidade profissional. Alguns teóricos dizem que é um estresse semelhante a uma separação conjugal. Eu já vivi duas transições de carreira, mas nunca me separei, então não posso dizer. Mas eu sei que é uma barra pesada. Então, existe todo um trabalho mostrando as fases típicas desse processo. Tem um momento em que você tem que renunciar à sua identidade. Outro momento é que, ao você renunciar à sua identidade, aquilo te dá um sentimento de perda. A hora que você renuncia à sua identidade, você sabe o que você não é, mas você não sabe o que você é, porque você não consolidou ainda uma nova identidade. E quando você vai consolidar uma nova identidade, você percebe que não tem todos os conhecimentos, habilidades necessárias para a nova posição. Isso dá um sentimento de incompetência, a autoestima baixa, e não é incomum a pessoa viver uma leve depressão. Por que eu estou trazendo isso para os senhores? Por quê? Quando um engenheiro, um profissional, um funcional, um analista sênior, um vendedor, um profissional de vendas, um supervisor operacional, vira gerente, ele está fazendo uma transição de carreira. E por que a posição gerencial é de natureza diferente? Porque o que caracteriza o gerente não é a liderança. O que caracteriza o gerente é o fato de ele ter que gerenciar recursos escassos dentro da organização. O que caracteriza o gerente é o fato de ele estar na arena política da organização. E o que nós percebemos é que as pessoas normalmente não são preparadas para isso. Então, eu sou um bom engenheiro, adoro engenharar, e por ser um bom engenheiro, eu sou convidado a assumir a gerência técnica. E no dia seguinte, eu vou ter que enfrentar a arena política da organização. E nas nossas pesquisas, um gerente tático, 60% do tempo dele, a 70% é arena política. Então, de repente, eu fico preso nos relacionamentos, na discussão de recursos escassos, nas fronteiras organizacionais, e não tenho tempo para fazer o que eu amo fazer. Então, esse processo de transição para a posição gerencial te coloca num contexto organizacional totalmente diferente daquele que você tinha. você é expropriado daquilo que você ama fazer, você não vai fazer mais. E pior, acho que é um castigo maior. Você vai ter que gerenciar a pessoa que faz o que você ama fazer, mas você não pode mais fazer. Então, é um processo muito difícil, essa transição. Mas é muito importante nós percebermos que, a partir desse momento, toda a trajetória dessa pessoa nas posições de liderança da organização vai ser dentro da arena política. Uma arena política do nível tático, depois uma arena política do nível estratégico. Cada vez o componente político vai ocupar mais tempo desse líder. Então, acho que é importante a gente perceber, senão a gente fica numa visão muito pequena da liderança. Mas o que vai acontecer na hora que você entra na arena política? Você vai ter que liderar por influência. Você não vai mais liderar hierarquicamente. Você tem que ir desenvolvendo outras habilidades. Você vai ter que construir alianças. Você vai ter que construir suporte político. Então, esse é um aspecto crucial. E, analisando a biografia de várias pessoas que saíram do nível operacional para o nível estratégico dentro das organizações, nós percebemos algumas características comuns. E agora, vocês imaginam isso para um pesquisador. A hora que você descobre isso, é ouro puro. Está certo? E o que eu quero mostrar para vocês agora. O que eu vou mostrar não aconteceu de forma intencional. Foi uma coisa intuitiva. Mas nós observamos que isso é um padrão no desenvolvimento das lideranças aqui no Brasil. Eu vou pegar um caso. Vamos analisar a gerência tática. Então, estou pegando um engenheiro, um analista, um vendedor, um supervisor operacional que assume uma gerência tática. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai levar junto com ela um montão de tranqueira. O que é natural. Porque é algo que me dá identidade. Então, eu sou um gerente técnico, mas eu adoro engenharar. Então, uma parte do meu tempo é engenheiro. Eu sou um ex-supervisor operacional. Uma parte do meu tempo vou me dedicar à atividade operacional que me encanta. Está certo? Que é natural. Só que, na maior parte das empresas, o diretor vai cobrar ao gerente de aspectos operacionais e aspectos técnicos. E o que acontece? Esse gerente não vai se consolidar na posição. Se ele não se consolidar na posição, ele não vai se desenvolver. Então, o primeiro desafio do gerente é ele se consolidar na posição gerencial. Para isso, ele tem que ter foco no resultado. Se ele não gerar resultado, ele morre. Ao mesmo tempo, ele tem que desenvolver pessoas. Porque se ele não desenvolver pessoas, ele não consegue delegar. E se consolidar na posição. Então, esse é o grande desafio que a pessoa tem nesse momento. Na medida que ela se consolida na posição, o próximo passo é ela ampliar o seu espaço político. E, quando eu apresentei essa pesquisa para os meus colegas, eles falaram, bom, se esse cara está ganhando espaço político, alguém está perdendo. E nós não tínhamos pensado nisso. Então, a gente voltou para as nossas bases de pesquisa e a gente descobriu que a maior parte dos nossos pesquisados, na verdade, tinha construído um novo espaço político. E, normalmente, através de interfaces. À medida que eu vou melhorando a interface com o par, melhorando a interface com o cliente, com o fornecedor, eu vou ampliando o meu espaço político. E, ao você ampliar o seu espaço político, você amplia a sua influência. Amplia a sua reputação dentro da organização. A sua voz tem mais peso. E, normalmente, você vai construindo isso a partir de começar ao junto com as outras pessoas, com seus pares, desenvolvendo projetos comuns. Agora, você desenvolver um projeto de melhora de interface não é algo simples. Geralmente, tem um risco político. Então, você não vai se associar num risco político a uma pessoa que pode não te dar sustentação política. Então, com quem eu vou me associar? Com pessoas mais consolidadas organizacionalmente. Pessoas que já consolidaram o seu espaço. Por isso, dificilmente, uma pessoa que não consolidou o seu espaço gerencial, dificilmente ela vai conseguir ampliar o seu espaço político. Bom, a pessoa ampliou, então, o seu espaço político. E aí, o próximo passo é essa pessoa começar a assumir atribuições e responsabilidades de maior complexidade. Quando a gente discute processo sucessório, quem que eu vou escolher entre os gerentes como potenciais sucessores para um nível estratégico? Aquele gestor que tem trânsito entre os pares, que é reconhecido pelos pares, que já tem trânsito entre os pares do seu chefe. Então, essa pessoa eu vou começar a trazer mais próximo do nível estratégico. Pegando um exemplo. Nós acompanhamos uma usina de açúcar e álcool há dois anos atrás, onde essa usina, uma grande usina, contratou a McKinsey para fazer todo um projeto de planejamento estratégico. E o presidente designou cinco gerentes, que eram potenciais sucessores para o nível de diretoria, para serem as contrapartes da McKinsey. Eles desenvolveram o projeto com a McKinsey, claro, com o suporte da diretoria. Depois, eles apresentaram para a diretoria, eles apresentaram para o conselho de administração. Mas por quê? Porque eles tinham essa reputação, eles foram trazidos para viver esse espaço mais estratégico dentro da organização. Então, o que nós observamos é que um gerente tático, ele pode estar em quatro situações diferentes de desenvolvimento. E as competências são diferentes. A hora que eu estou consolidando a minha posição, que competência eu tenho que desenvolver? De gerar resultados, de desenvolver pessoas, de delegar. Quando eu estou ampliando o meu espaço político, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver? De parceria, de visão sistêmica. A hora que eu estou indo para um nível mais estratégico, que competência eu tenho que desenvolver? Eu tenho que desenvolver visão estratégica e tenho que desenvolver um sucessor. Porque se eu não tiver um sucessor, como é que eu posso ocupar novos espaços sem ter esse espaço consolidado? E quando a gente pensa nas competências exigidas para o futuro, o que nós estamos observando? Cada vez mais, a importância da operação. A gente tem visto isso já na entrada da inteligência artificial aqui no Brasil. A inteligência artificial vem demandando das empresas, dos gestores, mais cooperação, mais visão sistêmica. Se nós pensamos em novos modelos de gestão, como modelos ágeis, organizações mais horizontalizadas, a cooperação acaba sendo um elemento essencial. visão estratégica e sistêmica, comunicação como condição crucial, desenvolvimento de parcerias, liderança por influência e, claro, foco no resultado. Então, é isso que eu queria trazer para os senhores, no tempo que a gente tinha, acho que eu fiquei no limite aí. Então, eu vou passar agora a palavra para a Amanda, Amanda da Companhia de Talentos, responsável pelo Comitê de Diversidade da Companhia de Talentos, trazendo para a gente uma grande contribuição. Boa noite, gente. Entrei recentemente na CT, então, todas as palestras que eu fiz foram online. Essa também é a minha presencial, minha primeira presencial. Então, eu vou precisar do apoio aí de vocês, viu? Sobre habilidades do futuro, do profissional do futuro. Antes de mais nada, quero saber de vocês. Aqui, alguém tem alguma ideia, assim, do que são habilidades para o futuro? O que um profissional precisa no futuro? Boa. Então, a gente pode trazer, lógico, existem várias habilidades que vão fazer total sentido, mas a gente pode destacar aqui quatro, que são as cruciais hoje. Os influencers, a profissão deles é isso. Então, eu vou falar, Mais alguém? Memes? Memes também tem uma influência muito gigante, né? Hoje, a gente percebe que as redes sociais, elas têm um destaque muito grande para serem influências na nossa vida. Se você não... Não só redes sociais, né? Mas se você não sabe o que está acontecendo nas redes sociais, você também está desinformado. Antigamente, não. Assim, você precisava ler um jornal para você estar informado. Hoje, a gente percebe que as redes sociais é um ponto crucial para essa transformação de informação. Mas daí, quando a gente fala em trabalhar com pessoas, o que isso significa dentro desse mundo, né? A influência é quando você, de forma natural, faz com que outras pessoas façam ou te sigam naquilo que você está fazendo. E aí, uma coisa muito importante, ser líder não é necessariamente você ter pessoas abaixo de você. Quantas vezes teve a necessidade aí de um projeto, de alguma atividade aí da faculdade, que vocês precisaram ali tomar as rédeas do projeto e fazer acontecer. Não tinham pessoas abaixo de você, mas você teve ali que ter a liderança, ter o senso de liderança. E isso está muito relacionado com a influência. Vocês já ouviram falar do video change? Não? Mudança viral? O video change, ele pode ser para duas situações. Na verdade, várias, mas eu vou colocar aqui duas em destaque. Tem a possibilidade, se sobrar um tempinho depois, eu queria até mostrar um vídeo, mas tem a possibilidade de você fazer uma mudança viral no sentido de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, um exemplo, né? O vídeo que eu ia mostrar para vocês é um metrô, né? O trem do metrô, as pessoas sobem a escada normalmente qual? A rolante ou a fixa? Mas qual que é a mais saudável? Fizeram um projeto para desenvolver mais essa parte de utilizar a fixa, que colocaram pianos, como se fossem os andares, como se fossem um piano. Colocaram um somzinho. E a galera foi vendo aquilo e achando muito legal. Nossa, nunca vi isso. Uma coisa completamente diferente, né? E as pessoas começaram a usar a escada fixa. Unicamente por causa do barulhinho que fazia e que lembrava um piano. E aí, isso também parece muito com o que as crianças fazem, né? Você compra um brinquedo para o bebê, mas ele quer brincar com o controle remoto. O porquê, às vezes, a gente não entende o sentido. Mas é uma questão de influência. Se o bebê vê que você a todo momento está com o controle remoto na mão, ele entende que aquilo é importante e legal. Então, ele também quer brincar com aquilo. Se você não brinca com o brinquedo dele, ele não vai ver sentido naquele brinquedo. Entenderam o sentido da influência? Então, é isso. Quando a gente fala do video change, a gente fala literalmente uma mudança viral. É como se fosse um vírus de fato. Fiz uma coisa e, consequentemente, as outras pessoas vão fazendo também de forma natural, simples, sem eu precisar falar faça isso ou faça aquilo. E isso que faz total diferença quando a gente fala sobre liderança e trabalhar com pessoas. Volto a dizer, para você ser líder, você não precisa de pessoas abaixo de você. Mas você tem, sim, que ter essa influência. E uma coisa muito importante, a gente precisa ter responsabilidade sobre a nossa influência. Que, às vezes, de forma natural, a gente influencia, mas não sabe a medida da responsabilidade daquilo. Então, tem outras pessoas se espelhando em vocês. Então, é sempre importante ter total noção do que você está fazendo e do quanto você está influenciando as outras. Maravilhosa. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, o mais engraçado é que isso também pode ser ao contrário. Quem nunca teve aquele líder de... Um líder super chato, que a gente chama de chefe, não de gestor. E aí, você fala, nossa, eu nunca vou querer ser igual a essa pessoa. Essa pessoa está me ensinando exatamente aquilo que eu não quero fazer ou acontecer. Isso também, de um jeito ou de outro, é uma influência. E, por isso, a gente tem que ter total responsabilidade sobre isso. E aí, o uso de desenvolvimento de tecnologia. Isso daqui é muito, muito, muito importante e faz, assim, total diferença para o futuro. Gente, tecnologia não é nossa inimiga. Eu sei que ela tirou alguns empregos, mas ela não é nossa inimiga. De um jeito ou de outro, existe uma pessoa ali controlando a tecnologia. Então, da mesma forma que a gente perde alguns profissionais, a gente ganha outros em outros setores. e deixa as pessoas mais especializadas. Então, de fato, use a tecnologia ao teu favor. Então, assim, primeiro de tudo, como eu falei, uso, monitoramento e controle. Pode falar, desculpa. Com certeza. Esses dias, recentemente, acho que foi semana passada, eu estava fazendo uma entrevista, uma dinâmica em grupo. E daí eu falei, gente, a gente estava testando uma nova forma de fazer a dinâmica, né? E daí eu pedi um feedback para a galera. Aí um rapaz falou, foi muito legal, a única coisa chata é que foi online. Ia ser mais legal se fosse presencial. Aí eu falei para ele, tá, mas como que eu ia reunir você, que está em Olambra, e fulano que está em Paulinha, e que está em São Paulo, capital, para fazer em um único lugar essa mesma dinâmica? E aí que a gente percebe o quanto, de fato, a tecnologia é inclusiva. Ela traz isso, de você conseguir ter várias pessoas, de você realmente... E parando para pensar, gente, a pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, de fato, mas ela conseguiu abrir a nossa mente para isso, né? Quantas coisas a gente pensou que seria impossível fazer, e a tecnologia mostrou que não, que tudo é possível. Estudar mesmo, eu acho que foi um dos maiores desafios que a gente enfrentou, né? Mas a gente conseguiu que é possível. Como tudo, isso que eu ia dizer, como tudo. E aí, casa muito com o autogerenciamento. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está realmente usando a tecnologia ao teu favor ou não? Ou, no momento que é para você estar com a tua família, você está com o celular na mão? Então, existe também, sim, o lado sombrio, mas tudo é o como você vai lidar. E aí, é, usa o monitoramento e controle. Você que está usando, né? Então, você tem que ter consciência. Exatamente. Isso é um profissional do futuro. É o pensamento crítico. E aí, você acabou de falar o que eu ia trazer sobre programação de tecnologia. Gente, programação de tecnologia não é você ser um programador, não é você ficar lá no back-end fazendo programação em códigos, não é isso. O que ela trouxe? Automação. E para você aprender automação, você não precisa fazer, de fato, códigos. Você pode conhecer formas diferentes de fazer. Então, um exemplo básico. Funcionalidades. Uma coisa. Quem aqui já preencheu um formulário na internet? Quase todo mundo, certo? Antigamente, a gente fazia isso papel e caneta. A gente escrevia. Isso é uma automação. E eu não precisei fazer nenhum código. Eu só precisei ir lá no Google Forms, colocar o que eu precisava escrever e mandar para quem precisa responder a pesquisa. Então, essas formas, como eu falei, a gente sempre tem problemas complexos, mas como você resolve de forma simples? São essas formas que a gente traz a parte de programação de tecnologia. Tá bom? E aí, trazendo aqui, já finalizando, alguns highlights. Então, lifelong learning como estilo de vida. Como eu falei, somos eternos aprendizes. E se você, em algum momento... E, gente, eterno aprendiz não é estar na pós-graduação, na graduação, pelo resto da sua vida, tá? Não é isso. É literalmente você sempre querer aprender e se desenvolver. Então, uma coisa que eu achei super bacana é que os ex-alunos também foram convidados, né? E, assim, não é porque você é ex-aluno que você não quer se atualizar, que você não quer conhecer. Então, isso é muito importante. Continuar estudando sempre. Trabalhar e resolver problemas, como eu trouxe para vocês, mas de forma inovadora. Sempre pensar de uma forma diferente. Equilíbrio entre olhar para fora e para dentro, né? Então, como eu falei para vocês, autoconhecimento é crucial para você conseguir colocar algo para fora. Equilíbrio entre soft skills e hard skills. Então, assim, só para relembrar, soft skills são as habilidades, né? Que a gente tem. E hard skills são os conhecimentos técnicos que a gente tem. Então, como que eu faço para equilibrar isso? E lidar com incertezas, né? Como o professor mesmo disse, estamos a todo momento aí em situações de adversidade. Então, como que eu lido com isso e ter flexibilidade? Eu tentei trazer aqui de forma bem simples, porque eram só 20 minutinhos para a gente falar. Tentei trazer de forma mais objetiva, mas é isso que eu quero trazer para vocês. Espero que tenha contribuído. Ah, nossa! Calma, gente. A triade! É que eu achei que já era o obrigado próximo. A triade que é básico. Começa com autoconhecimento, você estuda, como eu falei, é importante você saber como aprender, coloque em prática e volta tudo de novo. Ai, a imagem ficou no meio. Obrigado aqui, viu, gente? Eu juro. Eu juro. Eu peço agora que a Amanda e o professor Joel fiquem aqui no nosso palco, que a nossa palestrante vai participar agora de forma online. E eu peço que, se houver algumas perguntas, que faça pelo microfone, senão ela não consegue ouvir. tá bem? Nesse meio tempo, se algum aluno, né, ou ex-aluno, quiser fazer, não sei se a Amanda está por aí ou o professor Joel, se eles quiserem fazer alguma pergunta, né? Ou até para mim, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a plataforma, estou por aqui, se quiserem aproveitar. Oi, Isabel, tudo bem? Tudo! E aí, que bom, né, essa plataforma alumni parabéns pela iniciativa. Se a palestrante voltar, a gente, eu largo aqui, mas tem uma etapa de aconselhamento, não tem? Profissional? Uma aluna me ligou e disse, olha, estava procurando trabalho, daí me cadastrei na FI Online, na, ou, desculpe, na alumni, e me chamaram aí para um aconselhamento, bem na área que eu estou procurando, achei o máximo isso. Isso mesmo. Vocês me ouvem, não? Ah, agora sim, agora sim, eu tirei o fone, tentei aqui fazer algumas coisas, vou sem fone. Me ouvem bem? Sim. Pode seguir aí com a pergunta e depois eu entro. Não, rapidinho, então, esse módulo de aconselhamento, a gente lançou a semana passada para todo mundo, todos os alunos e ex-alunos que se disponibilizaram a ajudar de alguma forma. Então, quando o aluno faz o cadastro, ele escolhe lá se gostaria de ajudar alguém para bater um papo, para falar sobre uma certa área do conhecimento, se quer um café, uma ajuda no currículo, qualquer tipo de ajuda. Tem algumas ajudas mais básicas ali, mas que podem se estender. Então, todos eles que estavam procurando ou oferecendo esse tipo de mentoria, então, eles se conectaram. então, eu fico muito feliz de saber que está dando certo, porque essa era a intenção mesmo, dos alunos se ajudarem, daquele que está numa posição que já está bem de carreira com aquele que ainda está ingressando, um aluno de graduação, alguém que está fora do mercado, essa é a intenção mesmo. Fico muito feliz em saber que está dando certo. Karen, vou deixar para você. Qualquer dúvida, vocês me acionam na plataforma, tá? Aqui os desafios da tecnologia, a gente tem que lidar, mas primeiro, assim, parabéns, professor Joel e Amanda pela apresentação, queria agradecer também pelo convite de estar aqui hoje, acho que o tema de liderança é um tema, um dos mais desafiadores dentro das organizações, eu estou nessa carreira de seleção e desenvolvimento de executivos há mais de 20 anos, como o professor Joel comentou, muito na busca de profissionais para empresas dos setores de varejo, fundos de investimento e também na funcional, que seria um CFO dos diretores financeiros, e a liderança, eu diria, em todos os processos de entrevista e avaliação que eu faço, de desenvolvimento, é o principal tema que a gente aborda, por quê? A gente trabalha muito, e aqui, pessoal, eu vou conversando e a ideia é que a gente vá trocando, porque tem muitas perguntas, muita coisa que falar, mas o que é ser um líder? eu acho que assim como o professor Joel comentou e a Amanda, você começa a sua carreira com uma, acho que pontos que são importantes, até quando eu avalio o executivo, uma boa formação, uma boa experiência técnica, ou seja, você ser, de fato, um bom executor, uma pessoa que atinge seus resultados, enfim, e aí à medida que você vai se desenvolvendo e crescendo na carreira, outras coisas lhe são cobradas, até o momento que você assume talvez o maior desafio da sua carreira, que é liderar a primeira equipe, ainda nessa primeira liderança, você ainda conta com eu acho que com um ativo, que é a sua capacidade técnica em rede de execução, mas num nível já reduzido, e você tem que garantir que as pessoas que estão abaixo de você, na hierarquia, enfim, cumpram e atingem, sigam você na busca de um resultado comum, e aí você vai crescendo e crescendo, e aí chega um momento que você se depara com situações, quando você está no Cilevo, quando você está reportando por exemplo um presidente de uma empresa, em que você muitas vezes tem que tomar decisões sobre temas que você não conhece, em cenários novos para você, em situações adversas, e como fazer isso, e aí que surgem os grandes líderes, as pessoas que inspiram e que desenvolvem pessoas, então você tem que passar a se apoiar e ter esse trabalho de colaboração com a sua equipe, para que você tome decisões baseadas no conhecimento da sua equipe e não no seu conhecimento, e o seu papel tem que ser de realmente tirar o melhor que cada um tem a oferecer e tem para contribuir. E acho que um ponto que o professor Joel colocou muito bem colocado é que há uma tendência de buscarmos em nossa equipe, em nossas equipes, dos líderes buscarem pessoas semelhantes a nós, na forma de pensar, até no tipo físico. Então, isso é muito comum, tem estudos que comprovam isso. E aí, a gente entra num tema que é a questão da diversidade. E a diversidade aqui não é apenas de sexo, de cor, de etnia, é uma diversidade de pensamento. É você estar aberto a ouvir pessoas e pensamentos que não necessariamente são, vão de acordo, eu até tiro aqui a categoria valores e éticas, que isso é um pressuposto, mas que vão, elas divergem da forma que você tradicionalmente pensa, e você respeitar o estilo do outro e conseguir extrair a parte, sem querer transformar todas as pessoas que estão sendo lideradas por você, naquele momento, em pequenos eus, e realmente ter uma troca. Então, nesse nível, quando a gente fala de um líder, existem vários tipos de líderes, líderes que são líderes mais táticos, que são aqueles que ainda se apoiam muito na capacidade técnica, os líderes mais, eu diria, locais, por exemplo, um CEO de uma empresa, um CFO de uma empresa, e você tem os grandes líderes transformacionais, que são pessoas que têm a capacidade de transformar um setor, mudar uma lei, mudar algum modus operandi de um setor, muito nessa questão da influência e do impacto. Então, o que é, quando você chega no maior estágio de liderança, o que é importante? e o que eu e nós como firma avaliamos? Tem a questão da inteligência analítica, que seria realmente a pessoa encontra um cenário, ela consegue solucionar, identificar um problema, ela tem esse skill de dados de base analítica e etc., o hardware, você tem a inteligência emocional, ou seja, eu consigo desconstruir um pensamento que eu tenho e construir um novo pensamento em conjunto com a minha equipe, sendo capaz de mudar de ideia, mudar de direção, porque realmente eu acho que o todo, tudo aquilo que eu tenho de contribuição da equipe me leva para um caminho melhor do que eu pessoalmente pensava, e aqui eu diria que tem um ponto que eu pessoalmente tenho aprendido muito, que é a questão do ouvir, a gente ouve já com uma resposta pronta, então a pessoa vem, poxa, até nos programas de coaching, de mentoria, a pessoa vem com algum problema, você já dá a solução, e na verdade não, você tem que colocar essa pessoa para pensar, é o listen to understand, eu acho que é o ouvir para realmente entender, você ouvir para você não ouvir com uma receita pronta, uma coisa que está na prateleira, então realmente estar aberto a ouvir o novo, e isso as pessoas têm muita dificuldade, então uma dica que eu dou é realmente quando você está aberto a ouvir alguém como líder, você realmente ouça e não venha com uma resposta pronta, porque você pode perder um aprendizado enorme e também perder a oportunidade de ajudar alguém, porque realmente você está aprofundando no problema, é perguntar os porquês, é aprofundar, entrar em salas dentro do pensamento das pessoas que estão inexploradas, então essa capacidade de ouvir para entender e não ouvir por ouvir é extremamente importante na vida. E tem um terceiro ponto que é inteligência, então aqui eu diria que é muita inteligência emocional, e tem a inteligência social, você ler ambientes, você ter a habilidade de mudar de rota, então um desses requisitos é unicamente suficiente para um bom líder, não, é a combinação, não adianta você ser muito bom ser um MBA em Harvard, você enfim ter um histórico de realizações se você não tem uma boa inteligência emocional, se você não tem essa humildade executiva de ouvir alguma coisa e poder ter uma outra perspectiva e mudar de opinião, não nem de opinião, mas de visão caso seja importante e de você realmente ter esse trabalho de leitura de ambiente. então mais uma vez aqui é uma é um convite que as pessoas, os melhores líderes são aqueles que conseguem extrair o melhor do outro sem que esse melhor seja igual a mim e que estimulam como o professor Joel falou a questão do desenvolvimento expõe as pessoas dentro das organizações que não tem medo de contratar pessoas melhores do que ele porque ele está realmente o grande desafio dos melhores líderes é sempre ter um sucessor nos meus processos de entrevista quando eu entrevisto alguém e falo você tem um sucessor você quando você saiu daquela empresa você tinha um sucessor a resposta é não não é realmente não é uma é importante você deixar um legado você deixar pessoas preparadas para assumir outros postos dentro da organização que seja o seu posto que seja o posto lateral enfim então acho que esses são temas de extrema importância uma coisa que eu tenho visto isso né você existem vários tipos de organização organizações mais flexíveis menos flexíveis organizações mais voltadas a resultados menos voltadas a resultados organizações mais altruístas organizações que prezam mais por segurança né e geralmente né a gente tem uma avaliação que a gente chama de uma avaliação de cultura né que é uma avaliação proprietária nossa onde a gente mede né isso também é fruto de pesquisas aí foi uma avaliação inclusive reconhecida pela Harvard Business School como a melhor eu não diria nem avaliação de cultura mas um retrato né porque não tem certo ou errado né muito mais o seu estilo e o que combina com você né e pessoas né e o que que a gente mede muitas vezes né a gente mede a o as suas os temas que te energizam de forma intrínseca né então eu sou uma pessoa mais ou menos intrinsecamente né ponto morto eu sou uma pessoa que se energiza por resultado por caring né por um ambiente de colaboração por um ambiente de segurança por um ambiente de aprendizado de enjoyment né que a gente chama é realmente fazer aquilo que eu pessoalmente gosto então aqui são as questões intrínsecas e aqui né no no outro quadrante são as questões que você desenvolveu ao longo da sua carreira né quando você tem as questões intrínsecas é alinhadas iguais né as questões que você desenvolveu são pessoas menos flexíveis né e entra até no ponto que o o professor e também aqui mais uma vez não tem certo ou errado né mas são pessoas que 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 elas de alguma forma né estão numa zona onde elas não tem que fazer um esforço um estresse maior pra superar algumas barreiras e quando você por exemplo se eu sou uma pessoa altamente voltada a resultado e eu tô num ambiente né que é muito mais voltada a propósito enfim então o esforço que eu tenho que fazer pra deixar de lado isso esse meu 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 foco em resultados pra pensar mais no todo no globo é muito maior então a hoje em dia o que a gente valoriza o que é importante né é e obviamente tem empresas mais é de culturas diferentes então tem espaço pra todo mundo mas acho que o ambiente que a gente tá vivendo é um ambiente onde você tem que ser mais flexível né você tem que tá mais aberto ao novo eu acho que a covid trouxe aí uma uma complexidade né onde a gente não sabia se a gente ia voltar daqui a uma semana duas semanas dois três meses a gente já tava passaram-se dois anos né é e as pessoas tiveram que se inventar é e e quem não não conseguiu né mostrar algum nível de flexibilidade etc teve uma dificuldade e outro tema que que é muito importante né tanto pra liderança como para os liderados é a questão de que a Amanda colocou bastante isso do aprendizado né a gente tá vivenciando temas que a gente não conhece né os líderes atuais né eu acho que talvez quem tá se formando quem tá na faculdade enfim agora tá mais tem um conhecimento melhor do que eu por exemplo mas assim temas que são novos é e enfim eu fui outro dia até na formatura da minha sobrinha é do do colegial e várias pessoas se formando em neurociência em analytics fazendo né prestando pra analytics pra enfim dados que eram coisas que no passado poxa é assim é muito diferente né então é é um é um momento onde os líderes tem que se abrir a um novo conhecimento e aprender a lidar com um estilo de profissionais né que que é a nova geração que é um profissional que quer experimentar né é um profissional que não quer muitas vezes ficar mais 10 15 anos na mesma empresa e quer experimentar e quer desafios e tem e quer ser constantemente estimulado que é diferente do passado né onde as pessoas tipicamente né e aqui assim são tipicamente tinham prezado mais pela estabilidade né aqui é uma fase é um momento de muito aprendizado é bom acho que em linhas gerais eu diria né eu pensei que eu poderia ajudar aqui um pouco disso mas assim eu tô super aberta a perguntas qualquer tipo de interação tanto com Joel Amanda ou com infelizmente eu não tenho eu não consigo ver as pessoas que estão aí que é uma pena mas enfim Karen uma coisa assim me chamou atenção né na tua fala né nesse dessa análise que vocês têm né a gente tem percebido né por também pesquisas aqui é que normalmente as pessoas tem o que a gente chama de regiões de preferência profissional né e normalmente essas regiões de preferência profissional que vão conduzindo as decisões elas estão assentadas em três aspectos né um são os valores da pessoa outro é as suas características de personalidade e outras são as suas habilidades naturais né então uma tendência da pessoa é fazer coisas onde ela se sente bem né onde ela sente que agrega valor né e então como uma uma tendência e a nossa percepção né vai numa numa num sentido um pouco diferente né de das pessoas elas estão mais inteiras e elas vão lidando com níveis crescentes de complexidade né na medida em que elas estão realmente nessas suas regiões de preferência profissional né e o que você me o que você trouxe me pareceu um pouquinho diferente né de você colocar a pessoa numa situação de desconforto profissional né pra ela ter flexibilidade eu entendi bem é isso quer dizer você na verdade na verdade vamos lá é as pessoas que elas acabam desenvolvendo né uma uma habilidade né em áreas em temas né em aspectos que que acabam não sendo a zona de conforto delas mostra né uma maior flexibilidade pra se deparar com situações mais complexas e ambíguas né e a cenários diferentes ao passo que alguém né que por exemplo se eu sou uma pessoa extremamente voltada a resultados e eu e eu e eu gosto de um ambiente mais competitivo e etc e trabalho por exemplo no BEV eu vou tá né acho que vou tá bastante alinhada vou tá bem vou tá produzindo bem e feliz agora quando a gente vê pessoas né se eu sou essa pessoa que é extremamente voltada a resultados competitiva mas ao longo da minha carreira né eu desenvolvi né um lado mais de propósito e etc eu sou uma pessoa mais flexível né e conseguir né trabalhar num ambiente talvez mais altruísta é isso mostra né então o nível de desgaste pra isso é maior mas isso também mostra que eu desenvolvi habilidades fora da minha zona de conforto então eu acabo sendo mais flexível pra atuar em ambientes diversos é um pouco disso tá claro obrigado imagina eu posso trazer um comentário eu achei muito legal isso que você trouxe Karen de como o mercado ele tá se movimentando para pessoas que não querem ficar muito tempo na mesma empresa então a gente percebe que hoje existe muitas contratações de analistas de projetos que vão entrar no projeto e eu do lado RH já recebo o briefing de não essa pessoa só vai ficar um ano e meio comigo pra entregar o projeto e depois não vai ficar mais a gente percebe cada vez mais um aumento de trabalhos temporários e também das pessoas querendo ser autônomas fazer um trabalho mais de freelancer então isso é muito legal que você trouxe Karen porque de fato o mercado tá refletindo sobre isso tá se movimentando sobre essa nova geração de pensamentos de forma de trabalhar e é importante a gente também entrar nesse nesse video change de como eu trouxe nesse movimento pra gente se adaptar né obrigada viu Karen não com certeza é um desafio né eu vejo até por mim eu contrato pessoas eu quero que elas fiquem comigo por 10 anos né e aí tem muitos questionamentos e é natural né mas é difícil não é fácil né não é fácil o lado RH a gente contrata já pensando não essa pessoa vai ficar pelo menos 5 anos aqui comigo pra fazer sentido e as coisas tão mudando tão rápido e como lidar com isso né como lidar com esse cenário né perfeito a gente tem uma pergunta Karen pode na verdade é mais pra mostrar o que já aconteceu comigo e até como você Karen do RH desculpa Amanda do RH e a Karen comentou eu vou falar tipo questão da minha experiência eu trabalhei muito tempo em agência e o que que eu via e até hoje eu vejo quem que é que tá ali no tete a tete com o cliente todos os dias vendo todas as dores do cliente que é o principal ali na agência é o quem tá o gerente né o caixa quem tá ali atendendo ele só que sabe muita coisa que aconteceu comigo de eu ligar pra um departamento e eu falar uma coisa que tava acontecendo num sistema que se a pessoa tivesse tido um mínimo de interação ali na agência ela já saberia que é de uma outra forma então o que que até se a gente pudesse falar depois disso o que que eu vejo eu particularmente quando eu trabalhar em agência eu vejo que muita gente que é de agência de banco ele quer uma oportunidade pra ir pra uma área de departamento e não tem parece que assim ah você vai ser sempre o da agência por quê porque parece que o o RH ou até os líderes acham que aquele pessoal é só do comercial não tem muita gente eu conheço que sabe muito de consórcio muita gente que sabe muito de previdência sabe então a pessoa ela vai ela tem uma experiência já pra atendimento do cliente então ela já sabe a dor então provavelmente ela pode solucionar um problema que tem ali na área que a pessoa que está ali que não teve aquela vivência não sabe perfeito eu não sei se ficou claro disso que você trouxe a gente pode separar por dois temas o primeiro de tudo a importância de você ser um profissional híbrido isso eu acho que a Karen também pode concordar comigo cada vez mais a gente encontra essa necessidade de você ter uma pessoa que ela é muito bem em uma coisa mas também é muito bem em outra então uma pessoa híbrida quando você fala olha tinha uma uma situação que ele se ele conhecesse aqui do meu trabalho não é trabalhar mas se ele conhecesse aqui o meu dia a dia ele já saberia resolver ou uma outra forma de trazer então você ser um profissional híbrido de tentar ver todos os lados e conhecer tudo faz muita diferença e o segundo assunto que eu acho que o professor pode me complementar melhor é a transição de carreira o quanto é difícil é por isso que eu estou falando porque eu estou passando por isso eu quero ir nessa transição só que parece que os RH só me enxerga como a menina do comercial que não é isso entendeu acaba que assim e que sinceramente eu não sou do comercial mais pode ter sido um tempo que eu fui mas não hoje não me atende mais se é do comercial sim a transição de carreira ela é uma coisa extremamente difícil de todas as formas de todas as formas independente de qualquer área existe ali uma demanda de conhecimento técnico que você precisa suprir porque enquanto isso tem outras pessoas no mercado que tem a experiência que foi o tempo que você estava um exemplo no comercial entendeu existe essa necessidade ali e também existe a necessidade de você ser flexível no sentido emocional mesmo de saber lidar mas vou passar a palavra para o professor porque você pesquisou sobre isso então com certeza tem muito a agregar tem vários aspectos que acho que a gente vai refletir um primeiro é que nós estamos vendo o que a gente chama de ciclos de carreira cada vez mais curtos então o que é um ciclo de carreira você vai se desenvolvendo numa atividade numa trajetória chega um momento você não vê mais perspectivas naquilo que você está fazendo ou mesmo que tenha aquilo não te preenche mais então é um momento em que você quer fazer realmente uma transição e essa transição implica realmente numa mudança de identidade então pegando o teu caso em particular você está numa atividade comercial numa atividade de relacionamento comercial então você acaba tendo uma natureza de trabalho que é uma natureza muito diferente se a gente pudesse pegar mesmo na própria agência o que seria o back office está certo o perfil inclusive da pessoa do back office é diferente da pessoa que está ali no fronte de comercialização e nem sempre essa é uma transição fácil então desde o início dos anos 2000 nos bancos a gente vem discutindo muito a questão do caixa o caixa sempre foi uma pessoa analítica está operando o workstation então o caixa se caracteriza muito mais como uma pessoa de back office e não de relacionamento só que o caixa não tem mais horizonte profissional ele vai ser caixa depois o back office das agências está sendo enxugado a pessoa não tem perspectiva a não ser que esteja numa agência num centro urbano ela pode ir depois para uma unidade maior mas se a agência está fora de um grande centro urbano a carreira dela acabou ali então a gente começou a discutir muito a mudança do perfil do caixa mas para isso eu precisava mudar a natureza do trabalho do caixa o caixa teria que ser repensado nas agências para você ter um perfil mais único dentro da agência e criar possibilidade de crescimento para agências maiores esse é um grande problema por conta da natureza do trabalho então a mudança ela é sempre uma mudança delicada outra questão crítica que cria também o impedimento é a questão remuneratória dentro da agência você tem um variável e de repente você está num padrão de remuneração é muito maior do que você teria na mesma complexidade dentro de uma autoridade então também você acaba tendo um impeditivo que vem da própria remuneração mas o ponto que eu queria trazer em qualquer organização dentro da nossa sociedade é essa questão de mudança de trajetória não é sempre uma coisa fácil você vai ter que fazer uma mudança de mindset a forma como você vê a sua relação com o trabalho e tudo mais vai mudar radicalmente só que isso está mudando com muito mais velocidade nós estimamos que o pessoal que nasceu a partir de 86 que é uma nova geração as gerações do Brasil não batem com os Estados Unidos e Europa nós temos uma nova geração em 86 e essa geração a gente está estimando os ciclos de carreira por volta de 12 anos eu não sei quanto tempo você tem de experiência mas normalmente o ciclo de carreira está fechando em 12 anos para essa geração exatamente então vai ter que construir essa mudança e é muito mais fácil mudar de carreira dentro da organização do que você mudar de carreira e mudar de organização o mercado vai aceitar menos ainda isso é um grande problema e como o professor falou só para complementar é uma construção não adianta ter pressa é de bloquinho em bloquinho literalmente desculpa eu estou muito feliz de estar aqui eu fiz o curso bem rapidinho eu fiz o curso executivo me lembro do prazer em revê-lo e quando a gente sai do nosso dia a dia como executivo nas nossas empresas que grande parte delas e tem que ser assim mesmo buscam resultado e a gente sai um pouco desse ambiente faz uma reflexão como a gente está fazendo aqui a gente sai um pouco do dia a dia um pouco do resultado bruto e a gente se torna às vezes um pouco mais racionais demais então quando a gente fala de recurso humano fala de pessoas a gente volta a ser um pouco mais humano que é o que faz sentido também ao nosso negócio faz sentido ao dia a dia das organizações então a pergunta é as pessoas estão vivendo cada vez mais a ciência mostra isso e que bom que as pessoas estão vivendo mais mas vivendo com que qualidade de vida é uma grande pergunta a gente fala de tecnologia por isso que eu te perguntei extrapolar sentidos fiz esse comentário então a pergunta é nós estamos falando de um pesquisador de um professor nós estamos falando de RH nós estamos falando de empresas de recrutamento aqui de seleção a pergunta é como é que vocês estão vendo as pessoas que estão vivendo mais com relação a estar empregadas a relação do trabalho com relação a isso com relação a renda na velhice porque esse é um tema que tem que ser colocado cada vez mais com relação a qualidade de vida com relação a gerações diferente da minha que pensavam um pouco diferente e que essa geração atual pensa em ter um propósito coloca muito na frente isso não tem medo do desemprego talvez embora o Brasil tenha o mundo tem não só mais o Brasil Europa tem Estados Unidos começa a ter tem problema na China como é que faz toda essa geração que coloca propósito a minha com mais medo mais resiliente também a geração nova menos resiliente a minha mais resiliente então como é que está esse pensamento de uma área de recrutamento num pesquisador numa área de RH no sentido de equilibrar tudo isso porque nós ao mesmo tempo vivemos um desequilíbrio muito grande no mundo novos conhecimentos novas tecnologias medos que imperam também nisso tudo como é que é isso pelo ponto de vista do RH Bom, Karen você quer falar ou posso tocar? Não, posso falar é, na verdade é um é um cenário digamos novo é um novo como você falou é uma geração que pensa muito mais na questão do propósito é uma geração que não faz 18 anos não precisa ter carro é uma geração que prefere ser imóvel é uma geração que tem uma preferência pela questão do enjoyment de fazer coisas que a satisfaçam então assim o papel do RH é de fato conseguir criar mecanismos um para desenvolver um ambiente ambiente de trabalho que proporcione o aprendizado que tenha uma visão de propósito e o desenvolvimento então aqui tem um papel do RH nesse sentido é uma geração que traz como como a Amanda comentou é uma geração que não tem medo do desemprego o professor Joel mas é uma geração que é empreendedora no sentido de poxa eu prefiro ter um salário mais baixo mas eu quero participar daquele unicórnio lá eu quero sabe eu quero trabalhar aqui porque tem um propósito tem um legado que eu vou deixar então assim é uma geração que quer esse senso de pertencimento então o RH tem que ter mecanismos e tem que aprender ao mesmo tempo que está lidando com o C-level de uma outra geração saber que a geração futura é uma geração que pensa diferente e como reter e como desenvolver ou como fazer com que a roda gire mais rápido e constantemente está olhando talentos no mercado então é um desafio enorme e falando de o que você comentou a questão de vida pessoal e etc que eu sinto que após a Covid as pessoas primeiro você tem dois extremos um extremo que não para de trabalhar o alcoólico porque está em casa o dia inteiro mas você tem uma outra geração que viu que existe vida que dá para trabalhar que dá para fazer ginástica de manhã que dá para ficar com o filho então é uma é uma é um as pessoas aprenderam né entendem hoje que as coisas se misturam né elas sempre se misturaram pessoal profissional né hoje você não pode sair do trabalho desligar o seu whatsapp e ignorar né que então as coisas se conectam né então a tua vida pessoal a tua vida profissional o teu lazer tá tudo conectado então por isso a importância de você se sentir bem né é e ter o senso de pertencimento na organização que você tá né então acho que é um pouco disso perfeito e eu também acredito que é tudo muito novo mesmo até para a minha geração que tá nessa pegada do eu prefiro ganhar menos mas ter um propósito no trabalho nunca houve isso antes então também vai ser um teste a gente só vai saber se deu certo lá na frente mas assim a questão de qualidade eu acredito que antigamente existia muito trabalho braçal para as pessoas até mesmo dentro de empresas como a gente trocou tinham muitos trabalhos repetitivos e aquilo de um jeito ou de outro causava muitas doenças dentro da empresa doenças do trabalho então acho que hoje com a tecnologia a gente consegue sim ter mais qualidade e a gente tá vivendo mais tem pessoas que vivem mais justamente por essa qualidade isso é uma questão histórica até na idade média a idade das pessoas era até 35 anos alguma coisa assim então a gente percebe que ao decorrer da história é isso é a evolução do ser humano e cada vez mais tendo qualidade de vida e melhorando mas obviamente como a gente trocou tudo é como você coloca tecnologia pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga é o como que você leva ou como que você lida e uma coisa muito legal que eu vejo de movimento do mercado é que até 5, 10 anos atrás só existia programas de jovens talentos no sentido de da galera realmente mais jovem ali de 18 até uns 25, 30 anos e hoje tem programas de 50 a mais porque tem a consciência que tem pessoas com mais de 50 no mercado ainda querendo aprender querendo evoluir estando na faculdade então eu percebo que o mercado ele faz esse movimento para incluir não só essa nova geração que está cada vez mais se colocando no mercado mas também a antiga que também quer um espaço lógico que de novo é uma construção é de bloquinho em bloquinho não é uma coisa que está 100% a gente ainda percebe muita discriminação por causa da idade mas só de iniciar esse movimento eu acho que já faz muita diferença eu não sei se a gente já estava interagindo mas em 2015 nós fizemos uma pesquisa sobre longevidade e aí tinha um trabalho muito interessante de Stanford e a chamada do artigo é assim a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu já vive entre nós e pelos dados da pesquisa a minha geração teria aí uma expectativa de vida de 100 anos talvez por isso eu tenha gostado tanto da pesquisa mas o ponto é assim que a longevidade já está se ampliando então esse é um ponto e com qualidade de vida então a tendência mesmo é nós vivermos mais com qualidade de vida e se a gente olhar a realidade do Brasil pela projeção do IBGE em 2060 30% um terço da nossa população vai ter mais de 60 anos então a gente vai assistir naturalmente um envelhecimento da nossa população uma lógica demográfica totalmente diferente daquela que nós temos e você estava falando eu me lembrei de uma capa de um não sei se tem mais essa revista mas era Business Week uma revista de negócios americana e a capa era de CEOs com mais de 80 anos e uma das pessoas da capa era uma CEO de uma ONG com 94 anos isso em 2005 e o artigo exatamente falando dessa questão da longevidade estamos falando de quase 20 anos atrás mas essa é uma realidade que vai se impondo no mercado e isso antevê para final de 2020 início de 2030 uma maior diversidade etária no mercado então é muito provável que as pessoas se aposentem formalmente mas não saiam do mercado de trabalho não por questões financeiras mas por ter muita energia para contribuir e vai ser uma mão de obra que vai oferecer trabalhos altamente especializados a um preço muito competitivo então é muito provável que a gente tenha aí realmente transformações no nosso mercado muito interessante a gente vai assistir isso nos próximos anos eu sempre provoco as pessoas dizendo que eu vi minhas filhas entrarem no mercado de trabalho espero estar no mercado de trabalho quando os meus netos entrarem e eu acredito que isso vai acontecer com vocês não é fraga não mas é uma um dado a realidade da gente estar por muito mais tempo no mercado de trabalho boa noite acho que meu colega já se adiantou uma das perguntas que eu ia fazer sobre essa questão do etarismo como vocês estavam lidando foi muito rico e queria também saber que vocês explorassem um pouco com a questão do covid teve essa questão do home office muito forte eu sou de tecnologia então assim hoje já trabalho o home office 100% reuniões presenciais ou híbridas é bem esporádico e tem um movimento assim por exemplo de amigos meus que tem mudado às vezes de país ou de cidade por conta dessa flexibilidade e eles percebem por exemplo o país o Brasil uma questão burocrática muito difícil de lidar com essas questões por exemplo uma pessoa que vai para os Estados Unidos mas ela continua trabalhando aqui para o banco e aí tem uma questão burocrática disso questão de pagamento e tudo mais então gera uma complexidade muito grande então eu queria saber como vocês estão lidando com isso de vagas às vezes de uma pessoa que quer estar morando aqui no Brasil mas está trabalhando para fora como estruturar tudo isso e queria que vocês explorassem um pouquinho também já que vocês falaram de dietarismo essas pessoas mais especialistas muitas vezes elas são muito especialistas elas podem agregar muito principalmente em tecnologia mas elas não querem trabalhar mais oito horas por dia e tem essa questão burocrática outra questão que pega muito é a burocracia do contrato de trabalho obriga tipo um convênio médico e para uma pessoa mais velha o convênio médio é muito mais caro e ela não está interessada às vezes no convênio médico da empresa porque ela já tem o convênio médico próprio mas ela não consegue uma vaga de especialista por conta de uma questão burocrática do país então queria saber se vocês sabem se tem pesquisa professor tipo que isso pretende mudar ou a Amanda com RH que se vocês veem um movimento no mercado para isso para justamente incluir essas pessoas que são muito ricas de experiência e agregam muito para essa nova geração que trabalha com um propósito mas às vezes faltam um pouquinho principalmente na minha área de tecnologia um pouquinho dessa base para conseguir entregar muito mais nossa isso é muito legal muito legal em partes do lado da RH não é tão legal porque a gente pegou realmente esse desafio de nesse mundo de home office como que eu contrato as pessoas aqui no Brasil que vão receber em dólar trabalhando de casa a gente está tendo essa dificuldade mas eu acho que olhando o mercado na verdade isso só mostra o quanto realmente a gente está sendo cada vez mais inclusivo num contexto geral não estou falando assim o RH está sendo mais inclusivo num contexto geral essa questão das relações internacionais dentro da empresa eu acho que realmente depende muito de empresa para empresa e aí depois eu passo até a palavra para a Karen porque talvez ela possa agregar também do lado RH mas assim eu acredito que uma empresa que ela realmente está aberta a ter essa flexibilidade que é o 100% home office ela tem consciência que você vai ter essa flexibilidade de mudanças então é algo que eu na minha percepção já deveria ser instantâneo do que eu troco com outras pessoas de RH e até mesmo na companhia de talentos essas questões burocráticas eu nunca vi de verdade porque a partir do momento que a empresa coloca o home office realmente como uma forma de trabalho e na CT a gente também é 100% home office a gente já tem essa consciência de que na verdade os benefícios que a gente pode colocar ali como benefícios do trabalho é você poder trabalhar na praia que é maravilhoso entendeu é você ter essa flexibilidade de mudança mas Karen você quer me cumprimentar é não eu acho que assim a legislação até mudou em alguns pontos as empresas muitas empresas muito tradicionais eram bastante restritivas em relação a fazer home office as empresas um pouco mais modernas já tinham alguma abordagem um pouco mais uma vez por semana sexta-feira enfim mas hoje o formato que eu vejo com mais frequência é um formato híbrido existe eu acho que tem alguns pontos aqui no Brasil e principalmente para talvez um estrangeiro trabalhar no Brasil ou um brasileiro trabalhar fora do Brasil mas por exemplo atendendo o Brasil algumas questões legais que acabam dificultando isso isso dito eu acho que mais uma vez que existe uma flexibilidade maior em relação a isso e as empresas estão aprendendo a lidar com esse novo formato muitas empresas reduzindo o tamanho criando transformando seus escritórios ou seja ainda que escritórios grandes improdutivos porque as pessoas em algumas organizações com salas ou estruturas que não valorizavam a colaboração hoje quando você vai ao escritório você não pode ir para ficar numa sala ou sozinho trabalhando tem que ser um momento de socialização de troca porque eu acho que você perde um pouco o home office é que você perde aquela conexão mais próxima com as pessoas da cultura da empresa então ir ao escritório não quer dizer que você está socializando então o ambiente físico quando você está no escritório tem que ser projetado para essa colaboração essa troca e as idas para o escritório tem que ser melhor planejadas do que simplesmente acordei hoje e vou para o escritório e vou voltar para casa então eu acho que o uso do escritório mudou o objetivo porque seria bom estar no escritório e tem a questão da atratividade eu não te obrigo ao escritório mas olha hoje tem um almoço e eu vou chamar alguém para falar sobre liderança então poxa acho que esse dia eu vou eu vou encontrar com os meus colegas e vai ser bom e eu vou e talvez vai ser um dia que eu vou gastar um pouco mais de tempo na interação e talvez menos não quer dizer que eu não vou trabalhar mas menos foco naquela rotina mais maçante de trabalho porque eu quero eu vou gastar eu vou investir o meu tempo na interação e no aprendizado e na troca com os meus colegas então acho que é um pouco disso só acrescentando quando a gente começou a pesquisa sobre a pandemia em 2020 a gente já estava estava claro para a gente que a gente não ia voltar para um novo normal a gente estava vivendo ali uma grande mudança de paraíso a gente ia voltar para algo absolutamente desconhecido e é o que a gente está vivendo hoje eu acho que as pessoas estão buscando se encontrar vendo o que é melhor para elas isso não é igual para todo mundo as organizações estão perdidas o que é esse híbrido como a Karen bem colocou como é que eu construo esse híbrido nas nossas organizações nas nossas pesquisas o ano passado 78% dos pesquisados não queriam voltar para o trabalho presencial total todos queriam ou um híbrido ou totalmente a distância e essa é uma realidade quer dizer a empresa que não oferece essas alternativas ela está diminuindo o seu poder de atração e retenção de pessoas mais talentosas mas tem surgido outras questões interessantes por exemplo estava conversando com a responsável global por remuneração da Gerdau e ela trabalha em Tampa uma cidade linda eu não sei quem conhece Tampa é uma cidade maravilhosa porque o marido dela tem atividades em Tampa e ela cuida de todo o projeto de remuneração global de lá mas surgiu algum tempo na Gerdau já a outra questão as pessoas trabalhando para outras empresas que não só a Gerdau e daí como lidar com isso pode não pode e daí chegou a conclusão que você não tinha como fiscalizar isso inibir e tudo mais e o que se fez foi um pacto olha pode desde que não haja um conflito de interesse e tal e essa pessoa em particular além dela ser a responsável global por remuneração da Gerdau ela também é conselheira faz parte do conselho da administração de outra empresa totalmente diferente então essa é uma outra questão que vem também com esse pós pandemia a pessoa só vai trabalhar para uma organização ela pode trabalhar para outras organizações quais são as regras do jogo então enfim acho que a gente está vivendo aí um momento muito interessante de possibilidades e de revisão dos nossos modelos mentais não tem jeito é tudo muito novo e assim da mesma forma que é novo para vocês é novo para a gente que está no mercado mas eu achei também interessante da tua pergunta da questão de oito horas não quero mais trabalhar oito horas eu sei que seis horas eu consigo ser produtivo se eu focar e a gente percebe o movimento das empresas do horário flexível já existia antes da pandemia de você poder entrar no horário que faz mais sentido para você não é aquele negócio mais estagnado oito horas da manhã você tem que estar aqui mas eu acho que esse jogo do home office da pandemia trouxe mais ainda flexibilização de você conseguir trabalhar da forma que você realmente acha que faz sentido mas é tudo novo para todo mundo como a gente mesmo comentou então você vai encontrar empresas que vão ser mais resistentes como você vai encontrar outras empresas que vai ser super tranquilo eu acho que a tendência daqui para frente é realmente focar no resultado do que focar no caminho que você fez do como que você chegou nesse caminho entendeu então acho que esse é um movimento que o mercado está fazendo cada vez mais boa noite a todos achei muito interessante vários pontos que vocês trouxeram na palestra de hoje e eu queria dizer para vocês que nós aqui fazemos parte da futura geração inclusive somos estudantes da graduação FIA e a minha dúvida vai mais no seguinte sentido na vida profissional de vocês só vocês sabem o quanto vocês tiveram que ralar para estar onde vocês estão hoje só vocês sabem então eu a minha pergunta ela é mais ela é mais objetiva no seguinte sentido qual foi se vocês pudessem sei que tem mais de uma mas se vocês pudessem cada um de vocês me listar uma habilidade específica que vocês conseguiram desenvolver que foi bem marcante na vida profissional de vocês e como essa essa habilidade como essa habilidade conseguiu fazer com que vocês tivessem mais êxito durante o exercício do trabalho de vocês para mim é a flexibilidade mas flexibilidade é uma coisa difícil porque você tem que ser flexível sem perder integridade então é sempre uma é o fio da navalha então desenvolver essa habilidade não é algo fácil mas ela foi para mim crucial Karen quer falar eu acho que a resiliência para mim foi sempre eu tive várias situações em que eu via que as pessoas desistiam no meio do caminho por dificuldade por então e eu tinha sempre tive foi bastante focada pensava sempre mais no que no que eu poderia ter de bom no médio longo prazo do que naquele meu minha dificuldade momentânea e foi também ter bons mentores ao longo da minha carreira pessoas que me apoiaram que investiram em mim eu sou muito grata as pessoas que reconheceram meu talento que foram me dando mais responsabilidade me apoiando acho que isso foi sempre óbvio tem sempre é uma via de mão dupla mas é muito bom e é importante ter pessoas que te ajudam a navegar nas organizações e te guiam também eu sei que você pediu uma mas eu vou falar duas eu acho que pelo incrível que pareça a organização eu acho que cada vez menos tem se falado e cada vez mais tem essa necessidade de você criar estratégias pra você ser cada vez mais organizado não só nas atividades do dia a dia mas realmente até uma organização mental sabe eu acho que quando eu aprendi a evoluir essa habilidade fez total diferença pra mim total e o segundo lidar com pessoas e assim gente vamos ser sinceros as vezes é difícil a gente lidar até com quem a gente ama quando a gente morava com os pais não era difícil imagine você lidando no dia a dia do trabalho com pessoas completamente diferentes que tem ali um vínculo que é normalmente a gente leva pra fora do trabalho mas também ali o início é no trabalho então acho que essa parte de lidar com pessoas ouvir como a Karen falou ouvir realmente sem pensar na resposta mas ouvir o que o outro tá falando entender o cenário do outro faz total diferença ainda não tem essa habilidade 100% tô em evolução mas com certeza sim dessa evolução eu já percebi que fez muita diferença pro meu profissional bem nossas perguntas já acabaram o professor quer finalizar o nosso evento eu queria primeiro agradecer muito Amanda a Karen pela disponibilidade de vocês pela brilhante apresentação e pela generosidade de dividir com a gente a vivência e a experiência de vocês é uma alegria ter vocês aqui com a gente espero que possamos nos encontrar mais vezes e agradecer ao pessoal que esteve conosco aqui com as perguntas fantásticas essa interação essa possibilidade e acho que a gente inaugura aqui uma série de eventos muito bons obrigado também pela oportunidade de estar abrindo esse ciclo de eventos um privilégio me sentir muito lisonjeado também pelo convite e por estar com vocês aqui muito obrigado quero agradecer vocês também minha primeira palestra presencial vocês super me ajudaram a companhia é um grupo tá então a gente tem três empresas no grupo que é a cia de talentos que é focado em estágios e treinis a gente também tem a cia de experts que é focado em profissionais de diretoria de gerência e a gente tem o beta que é a nossa startup de processo seletivo inteiramente online então fiquem à vontade para entrar lá no nosso no nosso site acompanhar as redes sociais vira e mexe a gente está postando as vagas que a gente está em aberto e muito obrigada novamente aí pelo tempo de vocês obrigado também agradeço o tempo de todo mundo eu acho super importante eu lido muito com os diretores presidentes de empresa mas eu diria que o meu maior assim minha maior alegria e satisfação é poder contribuir aí com as novas gerações e de alguma forma o meu aprendizado que eu vejo também por aí sirva talvez alguma coisa alguma coisa que eu tenha falado hoje aqui sirva aí de aprendizado para vocês então fico bastante feliz e agradecida aqui por ter recebido esse convite e fico à disposição também se eventualmente quiserem trocar uma figurinha enfim super à disposição Bel quer falar alguma coisa quero sim gente muito obrigada adorei me vi em várias situações no passado no presente né principalmente quando vocês falam de idade né sempre é um grande desafio por exemplo essa plataforma foi o meu maior desafio né aos 60 anos então assim é tem muita chance basta você querer sabe tem muitos desafios precisa ser organizado precisa ser focado é uma série de habilidades né mas a gente chega lá né e cada fase da vida é uma e cada fase do trabalho é outra e o covid e muitas coisas que virão por aí a gente vai se adaptando e meu muito obrigada professor Joel Amanda Karen Lívia e os meus alunos queridos alunos e ex-alunos muito obrigada mesmo primeiro de muitos hein aguardem final do ano tem outro obrigada obrigada gente tchau tchau boa noite tchau 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 tchau